Cansado das aulas regulares de inglês, os livros não parecem atrair você, a metodologia parece igual e repetitiva, chega disso, chega de sofrer, vem aí. Inglês com Música Um evento inovador, onde o aprendizado e a diversão com a música se misturam, turma contra turma se desafiam em torno de uma canção, diversão, conhecimento, competição, aprendizagem, música. Fique ligado na primeira edição de Inglês com Música